E ninguém te fala porra nenhuma, o Caspur que é mais do que tu se foda, mané. É, caralho, peguei uma mulher, mulher falando pra caralho, mas não, porque me roubaram. Tu envolvidão. Eu, porra, mané, me compadre esse tempo já da mulher, não, porque me botaram pra fora, o caralho. Aí tu tá falando, mas senhora trabalha com não, eu sou vereador, é, porra, maneiro. Caralho, compadre, frico. Aí, na boa, Walter, pega uma gerada pra mim, na boa, tem cá, tem vídeo, mané. Falei, qual é, irmão? Peguei a droga. Caralho, autoridade, irmão, que pica. Falei, tá bom, senhora, peraí, quer uma água, caralho, pá. Eu aceito uma água, fui lá, peguei uma aguinha, né? Por isso, e porra, irmão, não tem como, pá. Aí ela, conversando, falando do caso dela, tinham expulsado ela, o caralho, e no final, inclusive, aí virou minha amiga, né? Já tava se soltando, rindo. Deixa eu te falar uma coisa, eu falo, pô. Era a época do, tava bagulho de Lula, Sérgio. Inclusive, o Sérgio Moro deu em cima de mim, pediu pra namorar comigo. Caralho. Oi? Peraí, 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 peraí. Como é que é, irmão? Sério, o Sérgio Moro pediu pra... Puta que pariu, maluca, meu irmão. E o bagulho já tá no sistema, tu não tem como tirar. Depois tem que te explicar por que que tu não terminou aquele registro. Pra quem vai achar que tu tava de má vontade que tu bicou a parte, foi... É de madrugada, sozinho. Falei, caralho, meu irmão. Pô, mas aí tu deu um óleo, polícia. Já tinha mais de dez anos de polícia nessa época aí, pô. Tinha cinco, tinha cinco. Mas, mano, nunca fica malandro totalmente. Sempre tem um mais malandro que vocês, que é... Isso, pô. Que maluco, irmão. Tu aprende todo dia. Tu aprende. Polícia toma a volta, não toma? Toma, toma. Porra, nem vou contar minhas voltas que é mó vergonha, irmão. Vou contar a derrota aqui. Porra, polícia toma. O que eu te falei? 7-1 é a prague, irmão. 7-1, se botar a mão no teu ombro, falar a mansa aqui, ó. Já era. Porra, se a minha volta em 7-1, não dá nem de falar. Caralho, irmão. Mas todo mundo fala, irmão. Os colegas chegam aqui, tem muito doido, cara. Cada história, irmão. A quinta é foda, parceiro. A quinta DP é foda. Ali é foda. Toda hora chega travesti agarrado com cliente que o cliente não quer pagar, o caralho. E aí